Ai que nojo Não é bionica Sai fora o eletrônica Não acredito Nem em papai noel Meu voto É de papel Nossa eleição Não é bionica Sai fora o eletrônica Não acredito Nem em papai noel Meu voto É de papel Claudinho Cruz Obrigado por essa linda Marchinha Da fraude eletrônica Só alegria A única coisa que eu sei É que o Datafolha Assusta mais do que o óculos Que o Datafolha fez uma pesquisa Quando o Datafolha dá um resultado Você já sabe que é mentira Foi o mesmo Datafolha que falou Que Bolsonaro não seria presidente Em nenhum quadro Nem no primeiro Nem no segundo turno Ou seja Pela o Datafolha O Bolsonaro não é presidente do Brasil Vendo a reação do povo Com relação a fraude eletrônica Dessa palhaçada que fizeram Nas eleições municipais E dessa arca de noé Que construíram Nas câmaras municipais Quilombola De não sei o que Ai que nojo Que isso tudo foi feito Na caneta A mão Foi desenhadinho Tiraram o suplicito Do asilo E deram 100 mil votos Enfim Fizeram o diabo Como falou a Dilma Não é? Eu vou fazer o diabo E fez E ai A mídia Começando pelo Datafolha Correio já dá uma assistência Porque eles começam a preparar A volta dos ladrões Porque os ladrões Dão dinheiro pra mídia sem grana O consórcio de mídia sem grana Então é preciso imediatamente Eliminar esse governo Ah E segundo a pesquisa 73% das pessoas Querem continuar com a urna Mas você percebe Que a pesquisa Foi toda induzida E eles mesmos dizem As respostas eram induzidas Na Vou agora hein Uh Meu Deus Foi Foi Já foi Já foi Segundo o Datafolha O Datafolha Também perguntou Sobre a confiança Na urna eletrônica As respostas São estimuladas E únicas Assim como as da primeira pergunta Se queria continuar Com a urna eletrônica 73% Falou que sim Porque era uma coisa Ou outra Nós falamos sobre Voto auditável Ter como auditar o voto Não é pra interpretar mal O Datafolha Porque o que você mais faz É interpretar mal Você parece aquele contador Que pergunta pro cliente Você quer que dê Qual o resultado É assim que vocês fazem pesquisa Não é Muito bem Veja as porcentagens abaixo Confia muito Na urna eletrônica 33% Deve ser 8 Colocaram 33% 8 Ou então fizeram a pesquisa No quinto andar Da Folha Ou então ligaram Na carta capital Aí eles ficam né Indo no final da filha E voltando Pra responder a mesma coisa Se falou que 33% Confia muito Numa urna eletrônica Deve ser 8 Confia pouco 36% Deve ser 62 Não confia 29 Deve ser 35 Não sabe 2% Ou seja Quem confia muito Está em 33% Entre quem confia muito E quem confia pouco Por essa Por essa pesquisa Que pra mim É sempre fraudada Porque partido Data Folha Eu não confio Nos institutos brasileiros Eu não confio Porque eu já vi Várias vezes Que eles só erram E erram feio E quando não erram feio É porque a fraude Fez vingar Eu tenho certeza De que Bolsonaro Ganhou no primeiro turno Mas a fraude eletrônica Mandou ele pro segundo turno E colocou O Haddad lá perto Pra fingir Que ele não ganhou bem Porque foi de lavada E isso incomodava Muito o sistema Entendeu? Nós queremos voto Auditável Auditável Quando desconfia Fala Vamos abrir a urna Porque pode ser eletrônica Pode Mas tem que imprimir Entendeu? Boca de veludo Tem que imprimir Falando em boca de veludo Olha Quando a polícia Jogou aquela bomba Lá no pessoal Na praia Que tava na praia Comemorando o Réveillon Em Bertioga Eu pensei Já pensou Se eles jogam uma bomba Onde o Felipe Neto Tá jogando bola Toda semana E mandando você Ficar em casa O boca de veludo Ia entrar em transe Ia falar Fê Você tá bem? Quer fazer uma live? Vamos fazer uma live Tem que ser democrático Vamos falar Ai que nojo Na mão desse tipo de gente A gente quer voto auditável Datafolha Para de ficar induzindo Que ainda bem que vocês assumiram Que vocês induziram a pessoa Confiar muito Confiar pouco E você viu a porcentagem E essa porcentagem A gente ainda tá fraudada Ok? Nossa eleição Não é biônica Sai fora A urna eletrônica Pode ficar a urna eletrônica Mas tem que ser O voto auditável Impresso Depois você joga Na urna Por quê? Porque já estão preparando A volta dos ladrões Para 2022 Com essa urna Eles voltam Os ladrões Porque a narrativa Já tá pronta A mídia faz Os meus coleguinhas Eles fazem Dioturnamente Um trabalho Pra fazerem os ladrões Voltar Eles não enaltecem A honestidade Eles não enaltecem Quem não rouba Não porque a democracia Está em perigo A quem está em perigo A quem ninguém rouba muito Que democracia Que está em perigo Na tua casa Deve ser A democracia Não está em perigo nenhum O que eu vejo Democracia em perigo Por exemplo É quando eu vejo O novo Que de novo Não tem nada Aquele amoedo Com cara de porquinho Da índia Não gosta da cara dele Com aquela cara De porquinho Da índia dele Fazendo parceria Na câmara De Curitiba Com o PT E achando a coisa Mais normal do mundo Só podia ser aquele cara De porquinho da índia Aquilo é mais do menos Aquilo é a CNN Em forma de político Só veio pra confundir mais Não pra ajudar E esconder os resultados Né CNN Cadê a As negociações Do Dória com a China Que você nunca mais mostrou Que você esconde Fazendo pose De grande jornalismo sério Pose vocês fazem bem Porque todos foram Treinados na Globo Eles fizeram isso A vida inteira Ou seja Tem muita pose E pouca essência E é isso que a gente Precisa reequilibrar Entendeu? Eu tava lendo O colunista Claudio Humberto Eu adorei Eu entendi Toda a depressão Do Dória Dória Se o Dória Não aparecer hoje Olha A gente tem que ligar Pro FBI A última vez Que ele foi visto Foi em Miami Há quase Dez dias Ele estava Sem máscara Depois Ele disse Que voltou Pro Brasil Ninguém Viu Tá Desaparecido A China Não usa a vacina Que ele quer enfiar Na gente A China Segundo Claudio Humberto Que é um ótimo jornalista Obrigado pela informação Aliás A China escolheu A vacina Produzida pelo laboratório Que também é estatal Lá tudo é estatal E sem transparência O chinês Não abre a boca Porque se abrir a boca É uma bala na cabeça E ainda faz a família Pagar a bala É um método Celso Daniel De resolver as coisas Por isso que a companheirada Gosta tanto Foi produzida pelo laboratório Sinopharm Não o Sinovac O Sinovac É o refugio Que eles falaram O Catatau compra E o Catatau Queria comprar Queria comprar Essa vacina Cujo preço Segundo A CNN Descobriu E escondeu O que ela descobriu E nunca mais falou A respeito Seria vendido A um preço razoável Razoável Pra quê? Pra ele comprar Metade dos governadores Com o preço Que eles chamam De razoável Pra que ficassem Do lado dele Para a eleição presidencial Junto com a fraude Eletrônica Nossa eleição Não é biônica Entendeu o joguinho Que a gente tá fazendo? É um joguinho simples É raciocínio simples Eu compro Lembra do Dino Gordo Ansioso Preciso comer Preciso comer Não sou gordo Vai comprar 46 milhões De doses Não vai comprar dose Nenhuma Por isso que ele tá Depressivo Porque se o que a China escolheu Que não é a Sinovac Que tem 79% De eficiência Essa aí Se chegar a 55% Da que ele quer aplicar Aqui é muito Eu como não vou tomar vacina Nenhuma Porque né Eu nunca entrei Nessa palhaçada Eu nunca entrei Nessa palhaçada Então pra mim Se é Pfizer Se é I Eu não vou tomar Nenhuma Ok? Já fiz meu tratamento Precoce Tô muito bem Obrigado E a vida que segue Então A China vai aplicar Nos chineses Que não abrem a boca Porque não são malucos Uma que tem 79% De eficiência No mínimo De 60 E o que O refugio Que eles queriam vender Pro Catatau Enfiar aqui no Brasil Se chegar a 50% É muito É aquela coisa Bem chinesa 5 minutos Solta a rodinha Que vai ser Vendo de camelô E sempre vai ter Um débil mental Um doido Que toma Deixa tomar Enfim Dória Desse jeito Você não vai ser Nem presidente Da liga Das escolas Mas vai ser presidente Só da liga Só da liga A situação é essa A imprensa Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? A imprensa sem grana O consórcio de mídia sem grana Já está preparando O terreno Para a volta dos ladrões Aí o Estadão Ficou super preocupado Sabe? Quando o Bolsonaro Se jogou na água E foi ovacionado Pelo povo lá Em Praia Grande Aí o povo Já virou e falou assim O meu presidente Se joga na água E fica com o povo O teu andava de pedalinho Em sítio roubado Roubado Isso incomodou Tanto o Estadão A popularidade do Bolsonaro Incomoda tanto A mídia tradicional Acostumada com dinheiro público Né Globo? Muito Né Globo? Que ele colocou Correu Fala Criticou o Bolsonaro Porque ele aglomerou Na água Mas ele aglomera Em qualquer lugar Ele aglomera Porque ele é popular Ele aglomera Porque o povo confia nele E não confia em vocês Ninguém aglomera Pra ler o jornal de vocês Tanto que vocês Dão de graça Três meses Pra ler online Se quiser Pra depois pagar dois reais Sei lá quanto Vocês sabem Que vocês estão indo Pro buraco Mas vocês não querem Sair do buraco Com dignidade Vocês querem sair Do buraco Como sempre vocês fizeram Com dinheiro público E nem conta Esqueda aliada Porque essa é bebe mental É retardada mesmo Os coleguinhas são estúpidos Né? Por natureza Já saem do quadrilátero Infectado da USP Pior do que entrar É que nem cadeia, né? O cara sai pior do que entrou Entra na USP Ele sai pior Entendeu? Vocês não querem sair Com dignidade Por isso que a mídia Tá embaixo Mas não é só aqui É no mundo inteiro Mas aqui é uma coisa Impressionante Como ninguém acredita Faz uma pesquisa séria Sobre crença na mídia Por que os canais De Youtube Até os meus E tantos outros Ótimos canais Por aí Por que que Cresce tanto? Isso porque Eles abaixam A visualização Abaixa o número De gente que não consegue Dar like Assiste e não consegue Participar Ou não Por que que Esses canais Fazem tanto sucesso? Porque a mídia É tradicional Todo mundo já percebeu Que é pilantra Ninguém aglomera Pra ver o jornal De vocês Porque sabem O conteúdo deles Sabe a impensão De vocês Esse aqui é o papo Receba uma mensagem Linda Fala Dadá Sou Gilmar Joaquim Silva Que é de São Paulo Bairro da Vergueiro Assisto todos Os seus vídeos Não me permito Sequer deixar De assistir Todos os dias Gosto do seu humor Da sua inteligência Por que como E da forma Que você aborda A política brasileira Nós povo de São Paulo Precisamos manifestar Nossa indignação Contra o catatal Cada vez mais Pois o mesmo Não conhece limites Do bom senso Amada Janaína Pascoal Precisa tomar Seu remedinho De cabeça E colocá-la Pra funcioná-la Para que consigamos O impeachment Amada Tá falando de você Do Tem a grandeza O viajante Mascarado Exatamente E chegar lá Ele tira a máscara Dadá Por favor Leia meu e-mail Pois gostaria de registrar A minha indignação Contra as atitudes Que a gazela Mascarada Vem tendo Com o estado de São Paulo Referente a Pandemia E a pandemia Você é uma ordinária Você é uma ordinária Pandemia Isso para não escrever Para não escrever De forma correta Que seria pandemia Mas é pandemia Pandemia A senhora Pandemia Resolveu defender Seu docinho Catatal Alterando a pronúncia Da palavra Pandemia Para pandemia Ai que nojo Dadá manda abraços Do seu fã Gilmar Silva Tá dado Agora um momento Publicitário O Brasil É um país Capitalista Isso todos Sabem E o Dadá Não poderia fazer Diferente Ele vende Tudo Inclusive A sua cachaça Ai que nojo Sabor banana O sabor É a cara Dele Para maiores De 18 anos Beba com moderação E você encontra Nas descrições Dos vídeos Onde comprar Ele também Vende As máscaras Vende A sua caneca E vende Sua presença Em eventos Pelo Brasil Chamado Encontros Pelo Brasil O Dadá É terrível É um capitalista Incorrigível Gosta De dinheiro E faz Tudo Para sobreviver No mais De resto Como a maioria Da população Mundial Aquelas Que o mundo Leva a sério Ninguém aqui Está falando Da China Obrigado Obrigado Paulo Francis Muito obrigado Adorei Estou Resada De mim Absurdo Screenshots Screenshots Rapidamente Screenshots André Slide Mande um salve Para o pessoal Aquele presidente Prudente Já estamos De saco cheio Do ditadória André Slide Ah Isso aqui Não é slide Para passar Rápido Devagar Screenshots Númer 2 Selma Pascoal Aê Manda um abraço Para mim Amo carnaval E ouvir Seu vídeo Com essas músicas Me dá Mais ânimo Selma Pascoal Essa Selma Danadinha Que só Ela Rosilane Oliveira Te adoro Manda beijo Você está achando Que isso aqui É o que? Feira livre Rosilane Rosilvane Desculpa Rosilvane Oliveira Um beijo Para você Tá Aqui é Feira livre Sim Um beijo Para você Nossa eleição Nazaré Oliveira Odair Nos próximos vídeos Um abraço Para mim Macapá Que não deixa De assisti Um beijo Para Nazaré De Macapá E tem uma outra Que até me comoveu Ana Lima Escreveu Daí Meu nome de registro É Sebastiana Lima Abreviado Ana Lima Fiz uma mínima Contribuição Para você Pelo PicPay Eu vi Gostaria de fazer Uma boa contribuição Mas estou Desempregada Desde maio Beijo Isso me comoveu Ana Eu sei Que Tudo foi simbólico Mas a tua atitude Foi tão bonita Tão Mas pense em você Nesse momento Quem pode doar É outra coisa Quem pode Contribuir Com o canal Para fazer frente Ao que o YouTube Está fazendo Com os Com os YouTube Com a gente Mais conservadora Enfim É uma sacanagem Mas você tem que pensar Mais em você Nesse momento Eu desejo Muita sorte A você Agradeço Imensamente A sua contribuição Muito obrigado Mas Você vai conseguir Um emprego Tá bom Tudo de bom Para você Um grande beijo É isso aí gente Grande beijo Para vocês Tudo de bom Depois a gente conversa Au voa Fui Nossa eleição Não é biônica Sai fora A urna eletrônica Não acredito Nem em Vavai Noel Viu Voto É de papel Quem mandou a folha Fui